Olá amigos internautas do site Iguatu.net, a invasão do Fusca de Jarin, aqui no distrito do Alencar. Ô Fusca pra chamar a atenção. Nem Luciano Huck deu jeito no Lata Velha, mas o povo do Alencar, a garotada adorou, viu? Flagrante de invasão do Fusca de Jarin, com imagem de Alex Santana para o site Iguatu.net.